Muito boa noite, Samuel! Para todos vocês, Cris Rosa e Bona! Você tem que aguardar a imagem que sonhar A cor tão raro de se viver Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você comigo é isso, me deixa de um afim Meu pensamento me leva a ver Mas com você entrar, a vida vai ficar Tudo bem, tudo bem Segurou, segurou! A balu, a balu, seu cultivo avançou Coração e sua felicidade A balu, a balu, isso sim é amor de verdade A balu, a balu, seu cultivo avançou Toda felicidade A balu, a balu, isso sim é amor A balu, a balu, seu cultivo avançou A balu, a balu, a balu, isso sim é amor de verdade Que balu, a balu, a balu, a balu, o povo no vento nadou anizar E vamos lá na festa, vamos lá O homem é que tu mandou a dizer Na-na-na-na-na Tá bonita, tá bonita beleza Na-na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na